Dando continuidade ao nosso estudo sobre o processo de formação da personalidade humana, vamos agora para a disciplina Desenvolvimento Humano, segunda parte, Formação da Personalidade e da Individualidade, abrangendo os aspectos físico, mental, emocional, comportamental, social e espiritual do desenvolvimento humano. Para começo do nosso assunto, gostaria de fazer a leitura de um texto bíblico que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 52, que fala a respeito de Jesus Cristo. Diz o texto, E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Não querendo modificar o sentido do versículo, mas aclarando melhor o que o versículo quer dizer, é o seguinte, E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e também em graça diante dos homens. Ou seja, o texto está esclarecendo quatro grandes áreas do desenvolvimento normal de uma pessoa, tomando como referência a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Observe o texto que diz, E crescia. Quando o texto diz, E crescia, falando a respeito de Jesus, nós estamos falando a respeito do crescimento saudável. Porque uma pessoa pode crescer fisicamente, mas o seu desenvolvimento não ser um desenvolvimento saudável. Lembrando que a palavra saúde, saúde, quer dizer inteiro, por completo. Então não adianta a pessoa crescer apenas em um aspecto da sua vida e não crescer nos demais aspectos. Então o crescimento deve ser um crescimento saudável, um crescimento completo, um crescimento integrado. Dentro desse desenvolvimento, o primeiro aspecto a ser destacado. E crescia Jesus em sabedoria. Nós estamos aí dizendo que Jesus crescia no aspecto mental, no aspecto psicológico, no aspecto emocional. Então observe que o primeiro aspecto destacado é essencialmente o crescimento mental. Em segundo lugar, o texto continua dizendo que crescia também em estatura. Agora nós estamos enfatizando o crescimento físico, o crescimento orgânico, o crescimento neurológico, ou seja, o aspecto material do crescimento da pessoa. Em terceiro lugar, o texto diz, Crescia também em graça diante de Deus. Estamos destacando o crescimento espiritual de Jesus e que esse crescimento é importante na vida de qualquer outra pessoa. E finalmente o texto diz, E crescia também em graça diante dos homens. Nós estamos destacando agora o crescimento social de Jesus Cristo. Então observe que nós estamos nesse pequeno texto de Lucas 2, 52, falando que o crescimento deve ser integrado, que deve abranger o crescimento mental, psicológico, emocional, o crescimento físico, orgânico, o crescimento espiritual, existencial, e também o crescimento social, o crescimento cultural. Tudo isso deve ser integrado para que a pessoa de fato tenha um crescimento pleno, um crescimento saudável. Toda pessoa ao nascer já traz consigo toda uma estrutura altamente complexa que é a base da sua personalidade. Mas nós temos que entender que a personalidade não é uma coisa estática. É algo que se desenvolve, que se forma no decorrer de toda a vida da pessoa pela combinação básica de três fatores. Primeiramente, nós temos que ter a própria herança filogenética. Aquilo que nós herdamos dos nossos pais, pai e mãe, e por tabela dos nossos avós, bisavós e assim por diante. Contra a herança filogenética não dá para se fazer nada. Nós nascemos com ela e essa herança filogenética será a base de toda a nossa personalidade. No entanto, tão logo nós venhamos a nascer, nós passamos a sofrer influência do nosso ambiente familiar, depois sofremos influência de demais parentes, amigos e pessoas que de maneira direta ou indireta se relacionam com a nossa família, passamos também a sofrer influência dos diversos grupos sociais com os quais nós convivemos, vivemos, é vizinhança, é escola, é serviço, é igreja, é clube, etc, 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 etc. E todos esses fatores socioculturais serão responsáveis pelo que nós chamamos herança sociogenética. Então, os fatores sociogenéticos abrangem os estímulos do meio ambiente, onde a pessoa vive, onde a pessoa se desenvolve ao longo da sua vida. E nós não podemos esquecer também dos fatores ontogenéticos. Ontos, em grego, quer dizer do próprio ser. Então, ontogenéticos são fatores decorrentes das próprias experiências pessoais e da vontade individual. Lembrando que, muitas vezes, se nós tivermos dois irmãos gêmeos univitelíneos, ou seja, a herança filogenética de ambos é exatamente a mesma. Esses dois irmãos crescerão, viverão no mesmo ambiente, passarão por experiências mais ou menos semelhantes, a bagagem sociogenética que ambos receberão será exatamente a mesma. Mas eles podem apresentar diferenças muito grandes de comportamento, de temperamento, de personalidade. Porque a herança ontogenética, a experiência pessoal de cada uma, fará com que eles apresentem algumas diferenças ao longo da vida. Então, entendam bem, a nossa personalidade se forma em função de fatores filogenéticos, sociogenéticos e ontogenéticos. Lembrando que, na realidade, os fatores ontogenéticos são decorrentes diretamente dos fatores sociogenéticos. Portanto, desses três fatores, o principal determinante da formação da personalidade da pessoa é o seu ambiente sociocultural, os fatores sociogenéticos. Observe, nós podemos simplificar para efeito didático as fases da nossa vida. Então, para efeito didático, nós chamamos de infância de 0 a 12 anos aproximadamente. Depois, vem uma fase intermediária, conhecida como puberdade e adolescência, dos 12 aos 18 anos. Depois, a fase de adulto ou maioridade, dos 18 aos 60 anos. E depois, a fase de velhice ou terceira idade, acima dos 60 anos. Lembrando que essas idades aí são meramente referenciais. Depende muito de cultura para cultura. Em algumas culturas, por exemplo, não há a fase da puberdade e adolescência. A pessoa é tratada como criança até um determinado momento da sua vida. A partir daí, a criança, o jovenzinho, passa por uma fase ou por um cerimonial de iniciação, a partir do qual ele já é considerado adulto. Então, não existe aquilo que nós chamamos de uma fase específica de puberdade e adolescência, embora fisicamente, embora psicologicamente, essa fase esteja ocorrendo. E lembrar também que quando nós colocamos velhice a partir dos 60 anos, também temos que lembrar que isso é meramente cultural. Porque existem determinadas culturas onde a velhice é contada somente a partir dos 75 anos de idade, ou 65. E temos que lembrar também a fase adulta, que teoricamente nós colocamos a partir de 18 anos, porque nós estamos considerando, no caso específico do Brasil, que a maioridade legal se atinge aos 18 anos de idade. Portanto, a fase de adulto, que é a fase mais longa, ela pode ter uma fase anterior de puberdade e adolescência, como nós já dissemos antes, tem cultura, aonde não há essa fase de puberdade e adolescência, e a pessoa já sai diretamente da fase de infância para a fase de adulto após um cerimonial qualquer, de iniciação ou de maioridade. Então, entenda que essa divisão que nós estamos apresentando é uma divisão didática, é uma divisão teórica, tomando como base principalmente a cultura ocidental e especificamente a cultura no ambiente sociocultural brasileiro. Como nós já dissemos, a fase da infância vai desde o momento do nascimento, ou seja, a idade zero, até os 12 anos, quando a criança entra naquilo que nós chamamos de puberdade ou adolescência, que ocorre por volta dos 12 anos. Lembrando que, em algumas crianças, isso pode acontecer um pouco mais cedo, 11 anos, 10 anos, em outras crianças um pouco mais tarde, 14 anos, 16 anos. Então, entendam que a infância, ela pode ir perfeitamente desde o momento do nascimento até por volta dos 12 anos, um pouco mais, um pouco menos. Isso aí é uma questão muito pessoal, de pessoa para pessoa, cada caso é um caso. Por outro lado, quando nós falamos em infância, Para efeito didático, nós dividimos a infância em três fases básicas. Primeiro, a primeira infância ou maternal, que vai de zero até dois anos e meio. Por que dois anos e meio? É o momento em que a grande maioria das crianças adquire o pleno domínio da linguagem. Então, a partir desse momento, ela sai da primeira infância para a segunda infância. Entenda também que dois anos e meio é uma referência, porque para algumas crianças isso pode acontecer um pouco mais cedo, para outras crianças um pouco mais tarde. Então, a segunda infância vai de dois e meio até seis anos e meio, a partir do momento que a criança adquire o pleno domínio da linguagem, até o momento que ela adquire o raciocínio figurativo e pode ser alfabetizada, a partir do momento também em que ela adquire a noção de tempo. É capaz de ver hora e já tem noção que dia é hoje, que dia é o dia antes desse dia, que dia é o dia depois desse dia, ou seja, o ontem, o amanhã. Então, quando a criança adquire essa noção, ela sai da segunda infância e vai para a terceira infância. Isso ocorre por volta dos seis anos e meio, pode ser um pouco mais cedo ou um pouco mais tarde. Seis anos e meio é um referencial. Depois vem a terceira infância, também chamada de primário, também chamada de alfabetização, cuja principal característica é o domínio que a criança adquire do raciocínio simbólico, do raciocínio figurativo, de tal maneira que ela possa atribuir significado a símbolos. Um exemplo claro é quando ela pode ser alfabetizada, onde ela aprende determinados símbolos e para esses símbolos ela atribui significados ou atribui especificamente a noção de sons. E aí E aí